Música Os deputados estaduais que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram na reunião desta terça-feira, 1º de agosto, o projeto de lei que institui a política estadual de incentivo à agricultura de precisão em Santa Catarina. O objetivo é promover a modernização e a sustentabilidade da agricultura. A agricultura de precisão é uma prática que permite aos produtores rurais usarem tecnologias avançadas para melhorar a eficiência da produção. Na CCJ, a relatoria do projeto de lei foi feita pelo parlamentar Volney Weber, do MDB. Melhora a vida do Estado também, onde ele consegue honrar muitos outros compromissos pela efetividade, pela qualidade e a produção que hoje o setor agrícola na agricultura familiar oferece através da tecnologia que chegou. A internet chegou, a comunicação chegou, vivemos num outro momento e precisamos da implementação dessa tecnologia lá no campo. Então, nós precisamos levar essa tecnologia para os pequenos produtores através do incentivo do governo, fazendo com que ali na frente o Estado ganhe muito com isso, com a venda dos equipamentos, com mais produção, com mais economia, com mais impostos e, sendo assim, melhorar a infraestrutura de forma geral do nosso Estado com a rentabilidade vindo desse segmento. Legenda Adriana Zanotto